Você quer saber qual é a linguagem de amor dos narcisistas? Se isso é interessante pra você, continua assistindo. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gaby Thomas, bem-vindos aqui ao Saúde Consciente. Se você é novo aqui, recebe o meu abraço, seja muito bem-vindo. Espero que você goste desse canal. E para os meus amigos que já estão aqui na família, bem-vindos novamente. Gente, vamos lá. Empatas codependentes. O que a gente aprendeu? Falei isso um pouquinho no último vídeo. A gente aprendeu a fazer tudo para os outros. Tudo. Os dois primeiros, não são só dois primeiros maneiras de amar. São cinco. Há cinco maneiras de amar. Por quê? Porque se não dá certo uma coisa, a gente faz outra. Se não dá certo uma coisa, a gente faz outra. A gente faz mesmo, tentando. A gente faz tudo ao mesmo tempo também. Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer demonstrar, a gente faz demais por elas. E isso até chega a irritar muitas pessoas que não são codependentes, que não gostam desse tipo de coisa. E que tem a sua própria linguagem de amor. Porque quando a gente era criança, a gente fazia de tudo para os nossos pais. De tudo mesmo. A gente dava carinho. A gente abraçava, beijava quando eles queriam. Sempre a gente dava atenção quando eles queriam. A gente ia viajar onde eles queriam. A gente invalidava tudo o que a gente queria para agradá-los. Nessa família disfuncional. Por exemplo, nossa pai, como ficou legal essa blusa em você. Nossa, que lindo o seu tênis. Nossa, você cortou o cabelo. Você é o melhor profissional do seu campo. Como eu tenho orgulho de ser sua filha. Sabe? Esse tipo de coisa é o que agradava o meu pai, por exemplo. Daí, outra coisa. Se isso não agradasse, se eu não conseguia demonstrar o meu amor fazendo isso. Então, eu fazia outra coisa. Porque eu queria que ele soubesse que eu amava. Então, daí seria tempo de qualidade. Então, ah, eu vou com você. Sempre que ele falava, vamos comigo. Ah, vamos mesmo quando eu não queria. Tempo de qualidade. Vamos andar de moto. Mesmo você não querendo. Eu lembro desse dia. Não, não quero. Não quero mesmo. Estou cansada. Ah, mas vamos. Daí começa a fazer chantagem emocional. Então, aí você vai. Dá esse nome do seu tempo de qualidade com a pessoa. Daí, ouve a pessoa. Eles brigaram, seu pai e sua mãe. Daí, seu pai quer conversar com você. Daí, você vai lá e fica ouvindo. Entendeu? Isso é afirmação. Que a gente dá para os nossos pais quando a gente é codependente. E cresce numa família disfuncional. Outra coisa são os presentes. No aniversário, a gente fazia de tudo para dar. O que eu vou dar para o meu pai? O que eu vou dar para o meu pai? Eu quero dar uma coisa que agrade, né? Daí, você vai. Eu vou dar essa gravata. Ou então, eu vou dar isso. Você dá isso. E a pessoa não dá o menor valor. Isso é cansativo para a criança. Isso corta o coração da criança. Porque ela vê que tudo... Ela tentou tanto fazer alguém feliz e não conseguiu. Né? Então, você tentou de um jeito. Tentou do outro. Tentou do outro. Tentou do outro. Não adiantou. Então, ela continua fazendo tudo sempre para ver quando vai dar. Porque, às vezes, funciona. Às vezes, de vez em quando, quando eles estão legais... Nossa, você percebe que ele valorizou o amor que você está tentando demonstrar. Surpresinhas, presentinhos, para falar que você está pensando na pessoa. Tudo isso, a gente também aprende quando a gente está crescendo em uma família disfuncional. Atos de serviço, acho que a gente já nasceu fazendo coisa para os outros. Essa, eu acho que é uma das coisas que os dependentes mais fazem. Inclusive, fazem demais. Porque, como eu expliquei no outro vídeo, a gente tenta demonstrar o máximo fazendo coisas para os outros. Para os narcisistas, eles só dão valor porque a gente faz para eles como eles podem abusar da gente. E muito do que eles conseguem abusar é do que a gente faz para eles ou por eles. Então, e quando a gente cresceu, era assim. Ah, eu vou lá pegar o copo d'água para você. Daí, você não quer limpar o quarto. Daí, você vai e limpa o quarto para fazer ela feliz. Entendo? A gente acha que todas as crianças aprendem um pouco com esse ato de serviço. Mas, eu acho que os dependentes ainda é muito mais. Porque eles não estão fazendo só porque o pai pediu ou a mãe pediu. Eles estão fazendo para demonstrar o amor que eles têm. E o toque físico é útil. A gente abraça, a gente quer beijar. A gente quer mostrar que a gente ama. A gente acorda de madrugada para falar oi para o pai ou para a mãe. Ou você não quer abraçar o seu pai, por exemplo. Numa hora que você não quer porque você não está confortável. Mas, o pai quer mesmo assim. Daí, você vai e abraça o pai. Se sentiu desconfortável. Mas, para agradá-lo. Para ele ficar feliz. Ou seja, ignorando os seus sentimentos. E colocando os sentimentos dos outros como prioridade. E daí, como que os narcisistas vão ver isso tudo? Se for um narcisista, como que ele enxerga tudo isso? Gente, narcisista. Eles vão ver. Nossa, ela faz tudo para mim. Faz tudo para mim. Fala que eu sou melhor em tudo. Me dá presente. Vai em qualquer lugar comigo. Quando eu quero. Sempre vem me visitar assim. Que eu chamo ela. Ela vem correndo. Sabe? Ela faz tudo o que eu quero. Então, eles te veem em você. Assim, olha. Eu posso. Porque a gente aprendeu a dar amor. Assim, como um pacote inteiro desse tamanho. Mas, adivinha o que? A gente espera também. Que o amor que a gente recebe seja assim também. Isso eu vou falar no final. Mas, os narcisistas, quando eles veem todo esse amor. Eles tiram vantagem. Daí, eles percebem uma coisa que você não gosta. Uma coisa. Por exemplo. Você não gosta de ir acampar. Um exemplo. Você não gosta de acampar. Mas, você faz tudo para eles. Faz tudo para ela. Você vai em todos os lugares que eles querem que você vá com eles. Vocês, sabe. Fazem isso. Fazem. Você sabe como é, né? Daí, porque você não gosta de uma coisa. É dessa coisa que ele vai te jogar na cara toda hora. Para falar. Tá vendo? Você não me ama. E daí, você pensa. Eu não gosto mesmo de fazer isso. Mas, você não se esquece que você fez para caramba. Você continua fazendo. Ele ou ela que é narcisista. Pegou exatamente isso. Para te provocar. Para te colocar para baixo. Não é verdade. Não é verdade. E eles fazem isso mesmo para te fazer sentir culpado. Mesmo sabendo que você está fazendo e você está fazendo por eles. E com um sorriso no rosto. Porque não é sacrifício, né? Para os codependentes. É tanta falta de amor próprio. Que acaba não sendo sacrifício. Se sacrificar. Mas, é sacrifício. Quando a gente coloca a gente por último. A gente está fazendo um sacrifício. Mas, os codependentes nem percebem. Porque estão querendo engatando o amor de tantas formas. Então, se a gente tenta fazer isso. Não deu certo. A gente faz aquilo. E aquilo não deu certo também. A gente quer provar que a gente é uma pessoa. E o que eles fazem? Não dão valor nenhum. Então, qual que é a linguagem de amor deles? É o que você não é. Por exemplo, nesse caso. Seria bem específico. Seria tempo de qualidade acampando. Essa seria a linguagem de amor dessa pessoa. Do exemplo. Não é só tempo de qualidade. Porque isso você sabe que você dá. Não é só você dá tudo para ele. Tudo e todo. Mas, se você não gosta de transar em uma posição. Por exemplo. Se não tem uma posição que você não gosta. Vai ser isso que vai ser a linguagem de amor próprio dele. Entende? E que vai fazer você sentir como? Vai fazer você se sentir abusada. Vai fazer você se sentir humilhada. E é assim que a gente vai perdendo o amor próprio. Porque mesmo fazendo tudo. O tudo não é suficiente. Eles querem que você faça o que você não quer fazer. O que você não gosta de fazer. O que não é bom para você. Né? E qual que é a linguagem de amor dos codependentes, gente? Tudo. Né? Como eu falei. Então, a linguagem de amor dos codependentes é tudo. E os narcisistas é a única coisa que você não gosta. Então, o que acontece quando tem um relacionamento entre uma pessoa empata e uma pessoa codependente? Empata codependente. O que acontece? Geralmente, essa pessoa codependente cansa a pessoa empata. Porque está sempre se metendo na vida dele, tentando mostrar que ama. Mas para uma pessoa normal e saudável, é demais. Porque as pessoas saudáveis, emocionalmente, elas têm a própria vida. Elas são independentes. Elas sabem que elas conseguem viver sem a sua ajuda. Elas sabem que elas não nasceram com você e não precisam ficar 100% de tempo com você. Então, a gente, todo mundo tem o seu limite. Você termina aqui e eu começo aqui. Entendeu? Então, a gente acaba dando muito, tentando provar demais coisas que não precisa. Além desse ser um problema, o que a gente faz também. A gente espera isso de volta. A gente espera que todo mundo tenha essas cinco linguagens de amor. Porque a gente tem essas cinco vezes cem. E a gente não é assim. Pessoas codependentes não são assim. São as duas primeiras. Não. Todas são as duas primeiras. Todas. São primeiras mais de uma vez. Então, a gente acaba esperando. Porque a gente ama tão intensamente desse jeito. O que não é bom. Não é saudável. É cansativo. Para a gente. E para a outra pessoa também. A gente espera que as pessoas deem isso para a gente também. E é muito ruim. Porque se uma pessoa faz isso para você. Faz de tudo para você. Ou essa pessoa é narcisista tentando te conquistar. Ou então essa pessoa é uma pessoa codependente também. E não vai ser um relacionamento saudável. Duas pessoas codependentes. Os dois vão acabar se fazendo sofrer demais. De um jeito ou de outro. Então, gente. O que a gente precisa prestar atenção é na nossa codependência. Tentar tratar a nossa codependência. É isso que a gente precisa focar. No amor próprio. O que é melhor para você. E ficar esperto quando você vê que a pessoa só está dando valor porque você não gosta. Espero que essa mensagem tenha ajudado você. Aqui no canal Saúde Consciente é sobre isso que eu falo. Como se proteger de narcisistas. Como entender os narcisistas. E como crescer pessoalmente. Tá bom? E não esquece nunca, tá? Você pode ser feliz. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Oi. Você já adquiriu o seu manual de cura emocional? Se ainda não, não tem problema. Vou deixar o link aí embaixo para vocês, tá bom? Beijinho.